A pré-venda para a mais nova coleção de Pokémon TCG já está aberta lá no site da Playground. Como sempre, a melhor pré-venda do Brasil. Se você colocar o cupom de desconto SM11, você vai ganhar 10% de desconto em todas as suas compras durante a pré-venda que vai até o dia 31 dos produtos de Soilua 11. E ainda vai ter um sorteio, hein? Para todo mundo que comprar acima de R$70, vai concorrer a uma Booster Box, dois Triple Packs e dois decks iniciais. Ou seja, o pacotão completo da coleção nova. Então, simplesmente já faça a sua pré-venda agora. O link vai estar na descrição desse vídeo. E aí, jovens, aqui é quem fala o Tio Sam. E hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Bom, senhoras e senhores, temos aqui o Sr. Remixbalt, né? Secretas raras já saíram. E temos nada mais, nada menos do que, né? Os Snive e Venossaur, a versão secreta e a versão Full Art. É Charizard com Brightseon e a versão Full Art secreta. Mesma coisa para Blastoise e Piplup. Temos também o Alolan Persian. O Professor Oak, né? Todas as versões Rainbows. E aqui também a nossa pseudo... A Catcher nova. É o Estádio Dojo. E a Energia Especial Nova, como secreta rara de Dourado. Todas aí de Remixbalt. Todas elas vão vir, provavelmente, na nossa Soilô 12. Não é isso mesmo? Vamos falar disso ainda nesse vídeo. A promo de Detetive Pikachu, que vai vir no Blu-ray, né? Agora que está anunciado já os Blu-rays. Também foi anunciado e nada mais é do que um reprint da promo que foi dada durante o filme, tá? Aqui, ó. Tá aqui o Detetive Pikachu pra ilustrar. A promo que foi dada durante o filme Detetive Pikachu, ela vai ser dada dentro do Blu-ray. Só que ela tem uma arte diferente. Ela virá como promo número 190, tá bom? Então pra vocês aí que curtiram Detetive Pikachu, colecionadores de plantão, fiquem atentos. Temos também a box do Sr. Porygon ZGX. Quem pediu uma box do Porygon ZGX? Mas tudo bem. Fizeram a box do Porygon ZGX. Ele vem aí, né? 20 dólares e tudo mais. Ele é meio que uma carta... Era uma carta promo, né? Japonesa. Foi dada só durante um evento lá. Pra nós, vai vir desta forma aí em produto. Isso aí, Copag vai trazer pra nós um dia, né? Lembrando que o Porygon ZGX é aquele com 240 de vida. Ele tem a habilidade Trouble Shutting, né? Durante seu turno antes de atacar, você pode descartar uma energia especial deste Pokémon. Se fizer isso, cure 80 de dano dele. Três energias incolores. Aceita a Triple Acceleration Energy. Bate 160 de dano. E agora este Pokémon está queimado. Ele mesmo se queima. E por uma energia incolora, ele dá o Critical Error. Você procura no seu deck por até 10 cartas e descarta elas. E depois, você, tipo, embaralha o seu deck. Basicamente, eu vejo como uma carta GX. Porque ele vai dar esse GX aí em alguns decks que precisa de muitas cartas na pele de descarte. Pode ser que seja uma coisa aí simbolicamente rápida. Mas, no mais, é um rolê bem colecionador, viu? Pode ter certeza que eu repeti isso aí quando for sair esse produto mesmo. Temos Hidden Fates Premium Power Collection. A gente já falou disso aqui no DropCCG. Mas agora temos o produto, né? A imagem real. A imagem vale mais do que mil palavras. Ela vai vir aí com a Rainbow, com a Jumbo, né? A versão do Raikwaza Shiny. E temos o Raikwaza GX Shiny Leaf Warp. E versões douradas de Soul Galil GX e Lunala GX. Bem bonita essas cartas douradas. Eu mesmo nunca abri nenhuma, tá? Dessas aí douradas. Agora que vai vir garantido no produto. É a minha oportunidade de abrir uma dessas, né? Se você tem um desses aí. Soul Galil, Lunala, Ultra Necrosma, Tapu Fini, Tapu Bula. Esse negócio aí. Parabéns. Porque é bem difícil. E eu nunca tive oportunidade. Temos aí Cosmic Eclipse. A última coleção de Sol e Lua? Tudo indica que sim. E a logo também remete muito a Sol e Lua, né? Temos aí a tradução dela provável, né? Feita aí pelo pessoal da Casa do Carvalho. Mas que dificilmente não será adotada pela Copag. Que é Pica das Galáxias. É a melhor tradução, sem dúvida alguma, pra essa coleção aí. Só a Lua 12 vai ser aquela coleção que vai ter, né? Tipo a fusão ali de três coleções japonesas. A data de lançamento dela pra nós é dia 1º de novembro. E ela vem com o cartridge do Venossaur Snive. Que a gente mostrou agora. Braxen Charizard, Blastoise Piplup, Sol Galil e Lunala. E o tag team com trio de Alga, Palkia e Arceus. Arceus, deixando de fora a pobre Giratina. Até agora todos os tag teams dividiram o mesmo tipo. Pra ter Arceus, que é do tipo normal, junto com o Palkia e de Alga. Subentende que eles vão, sei lá, colocar o Arceus com a plaquinha dele lá, né? Tipo de... pra virar do tipo metálico. Ele que tem as plaquinhas ali. Ele vira dos tipos, todos os tipos e tudo mais. A Dracoplate. Essa também é a coleção que vai vir com aquele primeiro tag team apoiador que a gente viu, né? Que vai ser ali o Red com o Blue. E temos também já anunciado pra Alter Genes o Sol Galil e Lunala e Ultra Necrosma GX no mesmo rolê. A coleção vai ser aí aquele mix, né? De Remix Balfe, Dream League e Alter Genes. As spoilers de Dream League estão saindo agora. Então ainda falta muita coisa pra gente saber o que realmente vai vir na sua Ilua 12. Mas na capa dessas coleções aí, acho que não vai fugir muito disso, né? Pra fechar com chave de ouro. Muitos lendários, muitos pokémons de canto aí, né? Sol Galil, Lunala, Dialga, Palkia, né? Tipo os bichinhos do anime aí voltar. Tem até um N. O meu rolê é que tem um N na capa da Dream League. O que eles vão fazer com esse N, velho? Mas terá N e sua Ilua 12. Agora é a história, né, meu amigo? Uma carta do Mewtwo Number 3 Trainer. Que normalmente é aquela carta dada para um jogador que ficou em terceiro lugar. De um torneio de 1999 no Japão. Era tipo um grande rolê, um dos maiores torneios aí. E foi uma carta que foi dada. Parece que fizeram 18 dessas cartas. E tem 3 de cada, né? Então seriam 6 de cada aí no total. Só que o que acontece? É uma carta muito antiga. E ela tem o holográfico dela. É aquele papel holográfico que, tipo, ele é todo randomizado. E você imprime a carta nele. Só que a carta do lado não vai ter o mesmo holo da carta do outro lado. Então ele tem essa folha aí meio que parecida. Por exemplo, esse Mewtwo, ele tem uma bola grande aí na mão, né? Tipo, e os lugares onde estão esses brilhinhos aí no corpo dele? Carta por carta vão ser diferentes. Embora existam pouquíssimas. E das 18 que foram produzidas, tem esse registro lá no PSA. Que é o lugar que você manda a carta, eles avaliam qual a condição exata da carta. Coloca ali num negócio de plástico para ficar guardado para sempre emoldurado e super valorizado. Então, 12 apenas foram mandados. E só tinha uma dessa daí nesse estado. Muito bem valorizada. E ela foi roubada, basicamente. Então, tipo, o vendedor é uma pessoa muito, muito conhecida dentro da comunidade Pokémon. E o comprador também é um colecionador muito conhecido dentro da comunidade Pokémon. Então, tipo, o problema meio que não foi entre eles. Mas a carta sumiu. Ela se perdeu no envio. Ah não, isso aí só acontece no Brasil. É, só acontece no Brasil, meu cara. O que que acontece? A carta foi vendida por 60 mil dólares. Mas ela foi roubada. Ela foi perdida no meio do caminho. E aí, o que que eles vão fazer? Bom, não vão fazer nada. Porque é claro que ninguém trabalha com uma transação dessa que se perder nos correios, perdeu. A carta tinha garantia, né? O serviço de postagem vai se responsabilizar por isso. E vou ter que pagar essa garantia. A questão é, ninguém perdeu dinheiro. Apenas o cara que queria comprar vai ficar sem a carta. O cara que vendeu vai ganhar o dinheiro dele. Tudo bem, paciência. Só que a carta sumiu. Né? É um perco histórico aí. Se falando da história do Pokémon do CG, a carta sumiu por aí. E o pessoal tá oferecendo mil dólares na pesquisa. Porque o que que vai acontecer? Se esse cara tentar vender, tem ações judiciais aí que vão garantir que ele não consegue vender. O cara, o dono da carta, vai conseguir pegar ela de novo. Porque ela tá registrada no PSA. E ele não vendeu, não passou os direitos dela. É como se ele tivesse uma escritura dessa carta. Então, por ter essa pattern exatamente igual, não tem como o cara nunca falar que essa não é essa carta aí que sumiu. Então, o cara não vai poder vender. O cara vai poder ficar com ela pra ele mesmo. Entendeu? É basicamente isso. E é a primeira vez que acontece isso na história do Pokémon do CG. É um pouco trágico e é um pouco engraçado. Porque a gente vê isso acontecendo. E a gente pensa que não acontece, né, velho? É uma loucura total. Mas, foi roubada aí uma carta do Mewtwo ultra cara de 60 mil dólares essa semana. Incrível, não é mesmo? O pessoal tá oferecendo mil dólares se você tiver informações sobre essa carta, hein? Então, se aparecer alguém aí perto de você vendendo. Igual aí, essa semana no Facebook brasileiro aí. Tinha uma galera vendendo o Charizard Collector. E é aquele lance que a gente já falou aqui no vídeo. Que os Charizards, eles têm a marquinha de Collector. Mas isso não é oficial, tá? Não é uma carta oficial da Pokémon. Mas as pessoas tratam muito como coleção. Porque o carimbo do Collector foi feito pelo próprio grupo. E não pela Pokémon Company. Isso não deixa a carta, né, ser muito valiosa e tudo mais. Temos aí a Booster Box revelada de Dream League. A arte dela bonitona, hein? Mais uma vez eu falo, tem um N ali no meio, né, cara? Tem o Red, tem a Aline, tem um monte de pessoal aí. Tá bem bonito aí o traço dessa coleção no geral. Solgalil e Lunala GX. Não ia ser contra a Necrosma? Parece que sim. Talvez tenha até os dois, né? Solgalil e Lunala. Básico, 270 de vida psíquico. Por três energias psíquicas e um incolor, ele dá o Cosmic Burning. 230, esse Pokémon não pode usar Cosmic Burn durante o próximo turno. Vocês estão vendo que os ataques estão crescendo, né? Você usa, pá, já tá 230 de dano, meu amigo. Depois ele tem o seu GX, ou por duas psíquicas e um incolor. Light Up of the Goddess. 200 de dano. Então, se você jogou Lily Best Effort, o que é a Lily Best Effort? Ainda não sabemos o que essa carta faz. Dá sua mão esse turno. Durante o próximo turno do oponente, você previne todos os efeitos de ataque, incluindo o dano dado a esse Pokémon durante o próximo turno. Então ele vai ficar imune a efeitos aí, dano e tudo mais. É se você usou o rolê ali da... É muito parecido com o que a gente viu do Zygarde, né? Com a Bonnie. A gente já teve mais ou menos aí essa mecânica. A questão é que até agora, os Tag Team não tinham tido ainda um efeito de GX que não era baseado em quantidade de energias a mais. Esse é o primeiro que envolve essa mecânica aí de treinador meio diferenciada. Agora vamos esperar mais spoilers por aí. Mas eu gostei da carta. A arte da carta tá bem bonita, né? Ela tem uma pegada meio... Será que essa última versão da coleção em Soilua 12, essa Dream League, vai ser todas essas animações meio que uma pegada de anime? Primeira carta aí que tá saindo aí das outras raras, tá nessa pegada, né? De trás. Vamos ver como é que vão ser as próximas. Já estou ansioso. Pessoal, queria avisar também que abriu a pré-venda na Playground de Soilua 11. E meu amigo, como sempre, a melhor pré-venda no Brasil, cara. Se você colocar o código SM11, você vai ganhar 10% de desconto nas compras dos produtos de Soilua 11. Tem uma aba lá, se você entrar no site, playgroundsp.com.br. Clicou em Pokémon, tem lá. Pré-venda Soilua 11. Mas também vai ter um link aqui na descrição desse vídeo. Você compra todos os produtos, que é pré-estabelado, porém você vai conseguir 10% de desconto. Então vai ser o mais barato do Brasil. Só que as compras acima de R$70,00 vão estar concorrendo a um kit completo da coleção. O sorteio vai ser feito em live dia 1º. A pré-venda vai até dia 31º. Dia 1º, vamos sortear uma pessoa. Ela vai ganhar uma booster box da coleção, os dois decks da coleção e os dois triple packs. Então ela vai ganhar o pacote completo, o kit completo do Soilua 11. Aí você comprou aí, sei lá, a sua compra normal. E de repente, junto da sua compra, vai vir uma booster box, dois decks e dois triple packs. Muito louco, né, cara? Você vai sair aí, pô, melhor pré-venda no Brasil, cara. A SM11 ganhou aí. E se você não quiser produtos da SM11, o cupom TioSan continua valendo pra todos os outros produtos, te dando 5% de desconto da Playground, beleza? Bom, pessoal, em meio de notícias de cartas falsas sendo vendidas, de cartas originais sendo roubadas e muitas coisas acontecendo, a gente termina o Drops da SG por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Semana que vem eu já estou almejando que tenham muitos spoilers novos aí da nova coleção, beleza? Então fiquem com Deus, aquele abraço, compartilha esse vídeo com algum amigo seu, não esquece de deixar o seu like, fiquem com Deus. Brou o fiche dos braços pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, hein? Woo! Tchau, 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 tchau!